Hoje é o dia para refletir, dia de lembrar de outrora e dia de pensar no ontem com as pequenas lembranças e de hoje. Os pais de ontem, os pais de hoje. Os pais que pensam como foi com seus pais. E os pais que hoje pensam como será a expectativa dos seus filhos. Sim, hoje é o dia daquele que dorme de olho aberto, pensando sempre em algo para melhorar. Também é o dia do pai que dobra o seu joelho e clama a Deus pelo filho que ainda não entrou, que não chegou em casa. Hoje é o pai, aquele dia que ele abre a palavra e lê o Salmo 128 e ele espera ser o homem que teme ao Senhor. Também é aquele que lá em Gênesis o Senhor disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Crescei e multiplicai. Esse Deus que está conosco todos os dias, ele está juntinho. E a maior prova deste amor foi ter enviado o seu filho, Jesus, para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Ele deixou o modelo de homem para temer a ele. Ele só tem a colher bons frutos se ele for um filho obediente. Porque não é através destas mensagens, não é através de ser abraçado, mas de ser um pai. Um homem que luta e agrada ao Senhor para ser abençoado aqui. Sim, os pais que correm buscam sempre dar os melhores conselhos. Vem e se sente abraçado. Temos um pai. Pai, pastor, também é pai. Obrigada, pastor Carlos, por ser este pastor amigo. Hoje é o dia dos pais. Pai de todos os cantos, de todas as profissões, de gerações. Pai que corre, que chora, que ri, que ora. Pai de lutas e alegrias. Receba a nossa homenagem nesse dia. Conhecendo com Jesus, estará apresentando uma peça em homenagem. E logo depois o louvor. Você já sabe o que vai dar ao seu pai? Estou tentando resolver ainda. Ih, isso é difícil, hein? Eu ainda não consegui decidir. Todo ano é a mesma coisa. Meio lenço, lance meia, creme de barba, então ele faz coleção. Meu pai merece um presente bem legal. Pensei em três coisas. A primeira, uma bola para jogar futebol comigo. A segunda, uma camiseta com meu retrato impresso. E a terceira, uma caixa de ferramentas para consertar meus brinquedos. Cara, você não é nada interesseiro, hein? Oi, gente. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre o dia dos pais. Estamos pensando em qual presente comprar. Ah, isso é dureza. Penso, penso e penso. E sempre dou a mesma coisa. Lence meia. Meia e lenço. Eu preciso pensar em algum presente, porque meu pai é o melhor pai do mundo. O que está acontecendo? Manu, o Davi disse que o pai dele é o melhor pai do mundo. Eu não concordo. Com certeza o que ele quis dizer, que é para ele, o pai dele, é o melhor da mesma forma como o Zagos é o melhor para o Rafael. Vamos fazer o seguinte, cada um vai dizer por que o seu pai é o melhor. Que começa. Meu pai é o melhor, porque meu pai sempre está comigo, sempre me apoia e tem aquela dica de minha mestre. O meu pai é o melhor, porque ele está comigo em todos os momentos, cuida de mim e me ama. Meu pai é o melhor pai do mundo, porque vai nas partidas de futebol, me aconselha, dá carinho, proteção e muito amor. O meu pai é o melhor, porque ele sempre me apoia nos momentos difíceis e é muito engraçado. Meu pai é o melhor, porque ele me incentiva em tudo e também é meu amigão. Meu pai é o melhor pai do mundo, porque ele me incentiva a nunca desistir dos meus sonhos. Meu pai é o melhor, porque ele é sábio e orientador. Meu pai é o melhor, porque ele sempre me apoia quando eu estou triste, ele sempre vai estar no meu coração. Sabe gente, o melhor pai do mundo é o nosso pai que está no céu, esse sim é o melhor pai do mundo. É perfeito, não erra, faz tudo certo. Nós sabemos que nossos pais erram, mas eles também acertam. Eles se alegam, e se não te vivenciam? Então, mas também se entristece. Sorri, mas também chora. São corajosos, mas também sentem medo. Quem não sente medo? São determinados, mas às vezes se sentem seguros. Isso é normal. São animados, cheios de energia, mas às vezes desanimam, como todo mundo. Não esperamos que eles sejam super-heróis. Eles só são bons na trilha do cinema. Precisamos de pés de carne e osso. Com o coração, sabe que sejam humanos. Nós só esperamos que eles... Sempre façam o melhor! A Bíblia nos diz que o amor é um dom supremo que vem de Deus, e que ele lança fora todo medo. Então, por causa do amor de Deus em nós, podemos obedecer sem medo nossos pais. E os nossos pais podem ter a certeza que o amor de Deus neles nos guiará pelo melhor caminho. Seu pai, meu amigo, é fiel companheiro, precedento verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro E sinto verdadeiro para mim Vida me conduz aos braços de Jesus Aquele eu amarei até o fim Aplausos Posso a porta abrir, passos ver no corredor Fico a sorrir, é meu pai que já chegou Me chamando, quer me abraçar Com carinho vem, me declara o seu amor Com saudade sim, pelo dia que passou Me amando com o seu olhar Mas você me ensina o que é o amor Sigo seu exemplo para ser quem sou Oro todo dia para Deus te cuidar E comigo sempre estar Teu pai, arrasando a minha história Teu pai, pra sempre na memória Vai vir ao meu coração, é o teu lugar Meu pai, exército de coragem Meu pai, marido e bondade Tu não vai por mim Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, minha vida Eu morro para você Meu pai, meus sonhos Eu morro para você 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 Meu pai, arrasando a minha história Meu pai, pra sempre na memória Vai vir ao meu coração, é o teu lugar Meu pai, exército de coragem Meu pai, carinho e bondade Tudo vai por mim Tudo vai por mim Meu pai Meu pai Meu pai, minha vida Eu morro para você Meu pai, meus sonhos Eu vou estar com você Eu vou amar e sempre Eu vou amar e sempre Eu vou amar e sempre Meu Pai, ação da minha história Meu Pai, pra sempre na memória Vai ficar no meu coração Meu teu lugar Meu Pai, exemplo de coragem Meu Pai, carinho e bondade Tudo faz domingo Meu Pai Happy Father's Day! Feliz Dia dos Pais! E as crianças, em homenagem a este Dia dos Pais Através do menino Lucas, vai entregar, fazer essa homenagem ao nosso pastor Carlos Em nome de todos os pais da igreja Pastor Carlos, o senhor já é tido como pai da igreja Foi um presente que lhe deram, dizendo que o senhor é o pai da igreja Mas, em particular, aqui está o ministério que o considera como pai Por isso, passamos-lhe essa, as suas mãos, essa pequena lembrança E Deus abençoe! Deus abençoe! Amém! Meus irmãos, quero registrar a minha gratidão a Deus e a todos vocês A igreja, aos obreiros de maneira geral É uma responsabilidade muito grande Hoje eu recebi uma mensagem do irmão de mais de 90 anos Me felicitando pelo Dia dos Pais E ele disse assim, assim Sou pastor da igreja, então sou meu pai também agora Ele tem mais de 90, eu tenho de 64 Tem que assumir a responsabilidade Orem por nós para que a gente possa cumprir a missão que Deus nos tem dado Mas eu quero, nessa oportunidade, agradecer as crianças, a igreja, de maneira geral É um dia bastante apertado, mas é por uma boa causa Eu gostaria de convidar todos os pais que estão na nave do templo Que venham aqui à frente Eu quero fazer uma oração pelos pais com toda a igreja Para facilitar os obreiros que estão aqui no público Apenas centralizem aqui Pais, é por uma boa causa Venham à frente agora Nós vamos fazer uma oração Agradecendo a Deus por esse dia, pela vida de vocês Pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus Para que possamos ser pais Segundo o coração de Deus Nesse tempo Cuidando dos filhos, cuidando da família Glórias ao Senhor Com saúde, com paz Com alegria Conectados com o trono da graça de Deus Tenham tranquilidade Pode vir à frente, todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Depois de nós orarmos Enquanto toda a igreja estará cantando louvor Com o grupo de louvor As irmãs estarão Já estão entregando uma lembrancinha para vocês Glórias ao Senhor Ainda tem alguns chegando Venham à frente, em nome do Senhor Jesus Isso, pode chegar mais para frente aqui, gente Para caber mais A casa tornou-se pequena Mas sempre cabe mais um Não é? Glória a Deus Glória Tem gente aqui que eu vi nascer e já está pai E outros já avô Glórias ao Senhor A igreja do Senhor é assim Ela sair caminhando Convida a igreja para ficar de pé Em nome do Senhor Jesus Nós vamos orar nessa hora Agradecendo a Deus pelas vossas vidas E pedindo que o Senhor conceda a vocês Serem pais Segundo o coração de Deus Aquilo que Deus quer Aquilo que a palavra quer E para isso Ele supra todas as vossas necessidades Em glória por Cristo Jesus Vocês sejam abençoados Renovados Restaurados a cada amanhecer Que tenham postura Caráter daquele pai Que comanda a família Nas coisas materiais Nas coisas sociais do dia a dia E também nas questões espirituais Porque isso está difícil Mas é preciso que Deus nos dê da sua graça E essa será a oração da igreja A igreja pode dizer amém? Amém! Oremos Senhor nosso Deus Nós te rendemos graças nessa hora Te louvamos ó Pai Por todos os pais presentes aqui nesse momento Senhor Pais que foram salvos São salvos pelo sangue de Jesus Cristo Pais que estão na tua casa Senhor Se esforçando para fazer o melhor Para criar os seus filhos e a sua família No temor da tua palavra Senhor Eu te peço agora da força para os seus filhos Da tua graça Graça de Jesus Cristo Reveste-os com o poder do Espírito Santo Senhor Coragem Força Paciência Senhor Revestimento que vem do alto Saúde física, mental e espiritual Abençoa cada um dos teus filhos aqui presentes Aqueles que não estão aqui Mas cultuam conosco à distância Talvez em seus lares Abençoa-os também meu Pai É a nossa oração Pai amado Dá a cada um que precisa Segundo a tua perfeita vontade Suprindo todas as necessidades Em glória por Cristo Jesus Assim nós oramos e agradecemos Em nome de Jesus Quantos podem dizer amém? Amém A igreja repita comigo Para todos os papais Para todos os papais Diga bem forte Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Uma salva de palmas Louvando ao Senhor Parabéns a todos os papais Amém 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 Amém